Quero começar falando algo e eu queria que você fechasse seus olhos. Essa é uma canção do meu secreto, de um momento da minha vida que foi muito doloroso, um momento mesmo de morte. E eu lembro que durante a madrugada eu tive uma crise, eu levantei e eu fui pra sala, eu peguei o violão e eu falei, Jesus, Jesus, só você pode me tirar desse lugar, me devolva o fôlego de vida. Eu não queria nada além disso. Eu só queria o fôlego de vida em mim. Só. Só tá eu e ele. Eu e ele. Era tudo. E é tudo. Que se tiver alguém aqui com um sentimento de morte espiritual, se você é essa pessoa que sofre com crise de ansiedade, se você é essa pessoa que se compara, se você é essa pessoa que acha que o olhar de Deus não tá sobre a sua vida, essa canção é pra te lembrar, pra nos lembrar o quanto nós somos amados e quanto ele é o nosso melhor amigo. E que ele ouve os nossos sussurros e ele entende os nossos rabiscos. A nossa vida às vezes parece tão bagunçada, mas é como se a gente apresentasse um desenho de uma criança pro pai e só o pai é capaz de decifrar o que quer dizer esse rabisco. Deus entende o seu rabisco. Deus entende os seus rabiscos. Amém? Deus, eu vim aqui te falar Contigo vou desabafar Umas coisas que aconteceram E me entristeceram Hoje o melhor lugar Seria no teu colo deitar Enquanto acaricia o meu cabelo Deus, eu não consigo entender Por que tá tão difícil assim pra mim Tem dias que tá tudo bem Do nada fica tudo ruim Às vezes até penso em desistir Parar tudo que eu comecei Procurei forças pra seguir Não encontrei Quero o colo do meu violão E a simplicidade da minha canção Deus sei que tu ouves quando vem do coração Por isso eu te convido Fica aqui comigo Tu és o meu melhor amigo Do mundo eu me desligo Pra ficar contigo Ei Deus, sei que tem dias que eu não fico bem E nesses dias eu me sinto um ninguém Tento sorrir pra não chorar Sozinha no meu quarto Eu quero ficar Sei que eu não sou perfeita Tenho os meus defeitos Quase sempre erro Mas também tenho acertos Sou uma pessoa do bem Não desejo mal pra ninguém Deus, tu sabes disso mais do que ninguém Eu tenho fé Que tudo isso vai se ajeitar Dias ruins não foram feitos pra durar Pode até demorar Mas uma hora vai passar Quero o colo do meu violão E a simplicidade da minha canção Deus sei que tu ouves quando vem do coração Por isso eu te convido Fica aqui comigo Tu és o meu melhor amigo Do mundo eu me desligo Por isso eu te convido Fica aqui comigo Tu és o meu melhor amigo Do mundo eu me desligo Do mundo eu te convido Fica aqui comigo Me desfaço em Teus braços Enquanto eu me refaço em Deus Te convido, fica aqui comigo Tu és o meu melhor amigo Do mundo eu me desligo Por isso eu te convido Fica aqui comigo Tu és o meu melhor amigo Do mundo eu me desligo Pra ficar contigo Tu és o meu melhor amigo Do mundo eu me desligo Só pra ficar contigo Tu és o meu melhor amigo